O crime chocou a região toda em 2008. João Ramos Filho era pré-candidato a prefeito das eleições municipais de Mariana na época e foi assassinado com quatro tiros disparados por duas pessoas. Na época, o principal suspeito mandante do crime era Francisco de Assis Ferreira Carneiro, mais conhecido como Chico da Farmácia. A Polícia Civil de Minas Gerais investigou os fatos à época do crime e concluiu que o crime foi executado por Guaracigula Moreira e Leonardo Steren da Silva por motivação política. O Francisco, popularmente conhecido como Chico da Farmácia, era também pré-candidato às eleições municipais e, diante da recusa da vítima João Ramos em apoiar sua candidatura e também tendo em vista que João Ramos, na época dos fatos, liderava as pesquisas de intenção de votos, arquitetou o crime, na tentativa de ganhar as eleições e ser eleito prefeito de Mariana. O julgamento dos três acusados foi desmembrado em 2014, a pedido dos advogados de defesa pela complexidade do processo. Leonardo Steiger da Silva foi condenado a 14 anos de prisão, recorreu e aguarda o julgamento do recurso em liberdade. O Guaracigula Moreira, também condenado a 14 anos de prisão, está foragido. Chico da Farmácia foi intimado duas vezes para julgamento e não compareceu. Foi decretada, então, prisão preventiva por tentativa de obstrução da justiça em fevereiro do ano passado. E depois de mais de um ano, ele foi encontrado no estado do Rio de Janeiro, preso e está aqui na comarca de Mariana. Desde então, a Polícia Civil de Minas Gerais tem realizado várias investigações e, na semana passada, o núcleo de inteligência policial da delegacia obteve elementos de que, após uma estadia no estado de São Paulo, o Francisco teria se deslocado para a cidade de Cantagalo, no estado do Rio de Janeiro. Imediatamente, a Polícia Civil se deslocou até o local e, após algumas diligências investigativas, obteve êxito em localizar e dar cumprimento ao mandato de prisão preventiva em desfavor do Chico da Farmácia. Um júri está marcado para agosto desse ano na comarca de Belo Horizonte. O trabalho da polícia se encerrou com a conclusão do inquérito. O trabalho agora foi de investigação para poder cumprir o mandato de prisão. Isso cabe agora ao juízo. O juízo, salvo engano, tem um júri marcado para agosto para ele e foi desaforado o júri da comarca de Mariana para a comarca de Belo Horizonte, até mantido pelo STF. E quem poderá dar maiores informações em relação ao rito processual é o juízo competente da comarca de Belo Horizonte. O executor condenado, Guaraci, ainda está foragido, o que não encerra o trabalho da Polícia Civil no caso. A Polícia Civil continua com as investigações na tentativa de localizar o Guaraci, que atualmente se encontra foragido à justiça.